O 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 DJ solta o pontinho, o baile tá fervendo Cadê o MC? Tá no camarim fudendo Cadê o MC? Tá no camarim fudendo Ela vem assim, me olhou, me pressionou Eu fiquei maluco quando ela abaixou Jorpinho de violão, vestida acima o joelho Coitado do tal DJ, desculpa, eu que vi primeiro DJ solta o pontinho, o baile tá fervendo Cadê o MC? Tá no camarim fodendo Cadê o MC? Tá no camarim fodendo DJ solta o pontinho DJ solta o pontinho, o baile tá fervendo Cadê o MC? Tá no camarim fodendo Cadê o MC? Tá no camarim fodendo Ela vem assim, me olhou, me pressionou Eu fiquei maluco quando ela abaixou Jorpinho de violão, vestida acima o joelho Coitado do tal DJ, desculpa, eu que vi primeiro DJ solta o pontinho, o baile tá fervendo Cadê o MC? Tá no camarim fodendo Cadê o MC? Tá no camarim fodendo DJ solta o pontinho O 목etinho del mutinho O, 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 o